Lembro de 25 que havia lembro. Eu ia para a guarda, quando chegaram os terceiros voltei para trás. Políticos, olha, o senhor fala uns porque roubaram tanto, outros porque roubaram tanto, e tantos milhões, e tantos milhões, e alguns engraçados não vejo nada deles. Eles não têm nada para dar. Eles são um rodo. Eles não têm nada para dar. O que é que eu vou pedir? O quê? Vou pedir dinheiro? Para quê? Vou pedir uma espécie de circuladeira. É, se não quero. Estes homens, estes nossos governantes, diga-me qual deles é que está pobre com a política e qual deles é que não enriqueceu e que não enriquece com a política? Eu acho que não há nenhum político que não seja apontado, ou é erguido nisto, ou é erguido naquilo, então a gente fica em ponto. E antigamente, que pensam as pessoas mais idosas, sobretudo, descreveram mais o tempo da ditadura, e dizem que antigamente não era assim. Havia mais honestidade. Já não eram. Nós sabemos que não eram, não é? Mas é aquilo que as pessoas aceitam. As regras são iguais para todos, até quando falamos de coisas simples, singelas, mas quando falamos de regras monetárias, evidentemente, quem tem muito dinheiro não é pego da mesma maneira como as pessoas têm pouco dinheiro. Pois, o rico não tem justiça porque roubam isto, roubam aquilo, tantos milhões. Não, ninguém lá chega à porta. Nós políticos, hoje em dia, são todos corruptos. Eu sou carinha, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Quem se lixa é o povo. Pois é que nós lixamos, temos que trabalhar para eles. Mas não se importam de serem chamados de gatunhos, para eles é igual? Lá está o caso que eu estou a dizer, não tenho vergonha nenhuma. Porque se tivesse um bocadinho de vergonha, diz assim, alto, o povo está a se sentir um bocado mal connosco. Vamos lá ver o que é que podemos apurar, viver e contemplar a coisa de um lado para o outro. Nada. Manda fogado, bota-lhe, mete-lhe para o saco que depois já se compõe. Pocum vai lá e rouba 20. Entra para lá, o outro rouba 50 para todos. Vai lá que eu também roubei, rouba tudo também. Para mim assim é isso. É tudo a mesma gatunho, sai um ladrão, entra outro gatuno, sai aquele gatuno, entra outro e diz, opa, vê lá está, deixa-se qualquer coisinha para mim que eu também não preciso, porque eu tenho os filhos na escola. O que tem sido dado aos bancos, não eram os contribuintes que eu havia de pagar. Era que eles, quem o levou, era obrigado. Nós estamos pior, na minha opinião. Agora, admito que não concordem comigo. Admito isso perfeitamente. Mas que estamos pior, estamos. Eu acho que só foi mais agora, que antigamente o Salazar, este mantinha na linha. Se estava mal naquela altura, não podemos estar hoje. É uns que não trabalharam, que têm fortunas, outros que andam a trabalhar. Acabam para ficar sem nada. Ui, agora eu não roubo mais, acho, viu? Eu acho que eles não roubo mais do que roubava antigamente. Tchau. 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 Tchau.